Eu voltarei pra ficar contigo A gente já não fala mais de amor A gente já, eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta e está bem E eu não acreditei que fosse pra valer Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Volta bem e me vê A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Dizem que você perguntou por mim É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui E Deus Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sim Dá toda essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar E se muito mais Você só vai encontrar no Pará As vezes dói meu coração Joguei O primeiro beijo Lembro os teus carinhos Como eu queria Certo, lá de morango, fora 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 Hoje vai ter show E eu vou esperar Então toca pra mim Me faz delirar O som da galera Vai fazer você dançar Príncipe negro é o som Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Meu amor Príncipe negro é o som Ele é quem vai tocar E convida Banda Luta sensual Provem é seu Eu vou revelar o segredo Que eu só contei pra mim Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei Com um certo ou até Mas eu aindai comigo Gosta 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 A melhor saída Eu sofri muito por amor Agora vou curtir a vida Gosta 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 E já faz um tempo que eu me encantei Quando que eu me encantei Pergunto por que me deixou sozinha Amor Por que isso vai merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Estou brincando pra você Pergunto por que me deixou sozinha Amor Por que isso vai merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Estou brincando pra você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elas gostam mais de ice, ou caos, ou isso que elas caem. Elas gostam mais de ice, ou caos, ou isso que elas caem. Ice, 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 ice. Menos você, sou eu, vou viver o meu amor. Sei que... Eu, vou viver o meu amor. 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 Sempre te amei demais. Eu, vou viver o meu amor. 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 Você, vou viver o meu amor. Eu, 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 vou viver o meu amor. Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Assustinhos E dessa forma que eu percebi Não quero te assustar, por mim, inudir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Deixe o coração